Olá internet, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse efeito de câmera gravando e é muito simples de fazer isso, por isso que esse vai ser o tutorial mais rápido da história, eu prometo pra vocês A primeira coisa que você precisa fazer então é baixar os arquivos que eu deixei aí embaixo na descrição do vídeo Então acessa o link, baixa eles que você vai ter acesso a essa pasta aqui Dentro dessa pasta tem diversos overlays, que são sobreposições Então basicamente o que você vai fazer? É pegar esse overlay, essa sobreposição e jogar pra cima do seu vídeo Independente do editor que você esteja utilizando, isso aqui vai funcionar Então aqui eu tenho um vídeo de exemplo, e tá vendo? O efeito rack, o efeito câmera gravando já tá aplicado ali Se você não gostar desse aqui, você pode vir aqui e pegar algum outro, por exemplo Vou pegar esse segundo aqui que eu acho mais legal, e tá ali funcionando Tem a minutagem aqui embaixo e tem diversas opções aqui pra vocês utilizarem Tem também alguns contadores de minuto, a minutagem que você pode inserir no canto do seu vídeo E basicamente é isso, muito simples, muito fácil, muito rápido E não precisa ficar colocando efeito chroma key pra pesar no seu projeto Eu falei pra você que era o tutorial mais rápido da história E aí E aí